Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Mário Soares, eu sou ortopedista, especialista em infecção ortopédica. Nesse vídeo de hoje eu quero falar para vocês um pouco dos serviços que eu ofereço. Lembrando que, primeira coisa, cirurgia é sempre a última das opções para se resolver um problema. Muitas das vezes no meu consultório chegam para mim pessoas que já foram submetidas a algum tipo de cirurgia e que talvez precisem de uma correção. A gente tem que entender um pouco a situação de cada paciente para poder promover um tratamento adequado. Eu sou ortopedista, eu tenho especialização em cirurgia de quadril, cirurgia de joelho e cirurgia de trauma ortopédico, que são as fraturas. Dentro dessas áreas de ortopedia que eu faço, tanto o quadril, quanto o joelho, quanto do trauma, existem algumas que eu gosto mais do que outras. E eu acho que eu me dedico, eu acho que eu consigo oferecer talvez um resultado melhor aos meus pacientes. Na área do quadril, em primeiro lugar, eu gosto muito de fazer, que eu acho que eu consigo ajudar muitos pacientes, que eu tenho uma satisfação pessoal enorme, são os pacientes idosos com fratura de quadril. Então é aquele vôzinho, aquela vôzinha que teve uma queda em casa, uma queda à noite e quebrou o quadril. O colo do fêmur ou a região ali, que a gente chama de trocânter, mas o topinho ali do início do fêmur. São fraturas muito graves, são fraturas debilitantes, são fraturas que geram até um comprometimento do paciente como um todo e pode levar à morte desses pacientes. A gente sabe que o único tratamento adequado que consegue eliminar essas complicações todas é a gente fazer a cirurgia o mais rápido possível para esses pacientes. Então, tanto na minha prática pública quanto na minha prática privada, eu gosto muito de tratar esses pacientes porque eu vejo que o resultado é muito bom, a gente consegue reabilitar eles logo e salvar a vida desses pacientes. Então, é uma paixão minha, pessoal, ajudar esses pacientes. Na área do quadril também, eu gosto muito de fazer o tratamento para artrose, que é o desgaste. Então, pacientes que têm aquelas dores no quadril, movimentos limitados, que têm um desgaste da articulação, que a gente chama de popularmente, falando, está osso no osso. Então, são situações que eu gosto muito de tratar. E depois que o paciente já tem uma prótese, é quando ele tem problemas com essa prótese. Às vezes ela ficou gasta com o tempo, às vezes ela está desencaixando, ou tem alguma outra série de problemas. É uma cirurgia que a gente chama de revisão, ou seja, a gente vai abrir um quadril que já foi feito cirurgia e aí nós vamos trocar alguns componentes ou ajustar algumas coisas que não estão legais e aí promover uma melhora desses pacientes. Então, são cirurgias mais complicadas. A gente mexe em áreas que já foram mexidas, mas eu gosto muito, meu treinamento foi todo para isso. Na parte da área do joelho, eu também gosto muito do trauma de joelho, pacientes que quebram os ossos ali ao redor do joelho, decorrente de acidentes de moto, de carro, bicicleta, que a gente conhece muito, queda de escada, são temas que eu gosto muito de tratar. O desgaste também, a questão da artrose de joelho e também a questão das cirurgias de revisão, assim como no quadril, aqueles joelhos que já tem uma prótese, já tem uma outra cirurgia, o resultado não está legal ou o prazo de validade já acabou vencendo. A gente entra para fazer uma correção ali da região e é uma cirurgia que eu acho muito interessante fazer, o resultado também é bem satisfatório e tem uma técnica toda apropriada que foi o que eu vi no meu treinamento inteiro. Outras partes do corpo com fratura, fraturas de membros inferiores, tornozelo, eu também gosto de desenvolver essa parte, mas eu foco mais na parte do quadril de joelho. Uma outra questão que eu desenvolvo muito, que hoje talvez seja o carro-chefe, é o que nós vamos falar aqui mais vezes, é a parte das infecções ortopédicas. Então a grande maioria das vezes são pacientes que já foram submetidos a algum tipo de cirurgia e que por algum motivo, tem vários motivos que nós vamos discutir, acabou gerando uma infecção. Então o paciente agora tem um membro que dói, às vezes sai uma secreção, a fratura que não consolida, a prótese que está solta, tudo isso aí é decorrente de infecções, nós vamos discutir aqui em vários vídeos, esse é o grande objetivo desse canal. E esse, esse talvez seja um dos principais serviços que eu ofereço aqui. que é primeiro entender o que aconteceu com esses pacientes, ver onde que a gente pode corrigir o problema, que a grande maioria das vezes tem uma causa, a infecção é uma consequência, ela não é a causa do problema. Então a gente tem que descobrir a causa desse problema, corrigir esse problema e só aí proceder com uma cirurgia para poder solucionar o problema. Existem vários tipos de cirurgia para isso, nós vamos discutir cirurgias em um tempo, cirurgias em dois tempos, as cirurgias radicais, às vezes são as únicas opções para tratamento, nós vamos discutir tudo isso daí, mas esse é um serviço que eu ofereço. Eu recebo mensagens do Brasil inteiro, pacientes de todos os lugares, querendo informações sobre infecção, a gente vê que é um problema, não é nível Brasília, não é nível Brasil, é nível mundial, são poucas pessoas que se desejam com tratamento exclusivo desses problemas, dessas doenças, a questão da osteomielite, a questão das infecções, e eu não conheço um meio melhor para tratar do que a informação. Então um outro serviço que eu ofereço, acho que foi talvez o único efeito colateral positivo da pandemia, em questão de medicina no Brasil, é a questão da telemedicina. Então um serviço que eu ofereço, às vezes a pessoa não tem como vir a Brasília, nem problemas, nem questões, mas a gente consegue fazer teleconsultas para poder explicar, solucionar, entender melhor o caso de cada um de vocês que estão aí Brasil afora, em relação às infecções. Então nós vamos falar aí no nosso canal, tudo sobre infecções, tudo sobre artrose, o tratamento da artrose, tanto o tratamento conservador, quanto o tratamento cirúrgico da artrose. Nós vamos falar muito sobre trauma também, trauma de membros inferiores, principalmente o trauma, a fratura de quadril nos idosos, mas o nosso carro-chefe vai ser a infecção ortopédica, que nós vamos falar aqui muito, vários fatores, como identificar, como tratar, o pós-operatório, os tipos de cirurgia, a reabilitação, critérios de cura, critérios de não cura. Então é isso, esses são os serviços que nós disponibilizamos. Aqui em Brasília nós fazemos consultas presenciais, mas também nós conseguimos atender ao Brasil inteiro e até no exterior. Nós podemos fazer consultas em inglês também, para poder ajudar pessoas aí que necessitam. Então aqui embaixo vai estar o nosso link, nossos meios de contato, como nos encontrar. É muito importante, eu repito aqui, que você dê o seu like, principalmente se inscreva no canal, e faça com que essa informação se espalhe. O nosso objetivo aqui primordial é ajudar pessoas que precisam. Dia após dia, nós descobrimos mais e mais pessoas que precisam de ajuda em relação a problemas ortopédicos, cirurgias que por N motivos não deram certo, algumas que acabaram infectando, e nós estamos aqui para ajudar todos vocês. O que a gente pode fazer, o mínimo, o mínimo, mas que para muitas pessoas é o máximo, é dar a informação, a informação correta, a informação precisa, tirar as suas dúvidas, e permitir que você saia desse seu sofrimento. Tá ok? Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Um abraço para vocês, e a gente se vê no próximo vídeo.